Direto da redação Jovem Pan, Pan News. Há tempos já estamos falando de bastidores da política. Falamos aqui de Maringá, que a coisa já está quente, muita gente se movimentando, partido na mão de um, na mão do outro. Também já falamos de Sarandi bastante a respeito dos bastidores políticos de Sarandi. Mandaguaçu também, a questão toda do hospital, se era uma jogada política ou não. E agora Angelo Rigon, em Paissandu. Parece que o PT lançou uma pré-candidatura por lá, Paissandu também, já a movimentação já está começando a caminhar. É, foi ontem à noite, o deputado estadual, o professor Lemos, esteve numa reunião de posse do novo diretório do PT de Paissandu. E lá, a presidente, uma parte do diretório, talvez a exceção do prefeito, apoia a pré-candidatura do vereador Wesley Rossi. O PT de Paissandu teve, nas três últimas eleições, o vereador mais votado. E que agora ia voltar a emplacar o prefeito. Embora o atual prefeito, o Tarcísio, tenha havido do democrata, né? Se elegeu pelo PT, depois se reelegeu. E o Wesley é considerado o PT mais de origem, né? E Paissandu vai ter a opção do vereador Wesley Rossi para as eleições deste ano. Aguinaldo Vieira, tem algo de Paissandu? A respeito da administração por lá, o que acontece em Paissandu? O atual prefeito, infelizmente, está perdendo um pouco do rumo. Não é fácil também, é uma cidade que não tem rendimentos, né? Que não tem verbas. E, claro, às vezes falta uma conciliação com alguns deputados, que muitas vezes esses deputados vão lá pedir votos, se elegem, mas depois esquece ali dos municípios onde fizeram votos, né? Talvez um pouco mais de articulação política do atual prefeito. E vamos ver, nessas próximas eleições aí, bons nomes aparecerão, realmente.